Edna, Edna, também foi uma luta árdua nesse, todo esse processo. Fala para você. Foi um momento surpreendente, mas também eu quero agradecer, né? Gratidão sempre a Deus, em primeiro lugar. As pessoas que vieram votar em nós, porque foi um voto de consideração. As pessoas não eram obrigadas a vir e vieram, porque eles estão entendendo o valor que tem hoje em dia a criança e o adolescente. Agradecer profundamente a todos que confiaram em nós, em todos nós cinco aqui. Agradecer aos colegas, os outros cinco que não ficaram classificados, mas que também lutaram por isso. E agradecer a todos que votaram em mim e, principalmente, meus amigos, meus familiares, meus vizinhos que estão ali e também o pessoal do Centro Espírita que eu frequento, que me deram a maior força. Gratidão a todos e o que eu vou prometer é que eu vou cumprir o meu papel, com toda a fidelidade. E conta com a TV Web by R.com. Conta sim. O que é que eu vou cumprir o meu papel, com toda a fidelidade. Obrigado.